O poder jamais visto, força descomunal que destrói todos os inimigos Seja feito o vermelho, minha força todo oblidera Sou eu que tenho a puxada, mas sorte de não pesa Sou muito mais do que o Ranger Todos eles tragam Essa sobrenatura ao caderno mesmo, eu gosto de trema São todos arcos e donos, eu não posso entender Pode clonar o meu corpo, mas jamais o meu poder O Ranger branco entra em cena Não se aproxime a comigo, não pode Esparo até com pressão da sua existência E se for apenas óculos de quem aqui é mais forte Seja a sua amarela ou vermelha em frente, me apresenta, você tem de medo Não há dinheiro, ele te ama, rende, aperta, roubado, seu trago perante O poder verdadeiro no topo do topo e só em primeiro Carrega na audácia de um grande guerreiro, você não resiste Então já desiste sua raiva, não pode surpreender Primeiro, primeiro, é claro, só mesmo, eu não toma nada Pede sua espada inimigo, só treme em perante O braço de cima, escadão sozinho na batalha Não quero de mim, eu saia do caminho Pois o forte é muito mais forte, sozinho Vocês se chutar e vieram com tudo que pode perder É por uma das suas sorte Não pode ter, ou não, esse grande é o poder da dinopedra Eu te marquei, sinto vazio, te derrubei, você me viu Tipo, hey, eu faço a lei, não supero, Ranger, sou bril Não tem pra ninguém, mas eu sei Tô equilibrado, seja Power Ranger ou Tadlin'ão A vitória não sem medo, o Enquanto inimigo Esse Ranger branco, ninguém prepara a lei Já mostra a ideia, enquanto eu morroto Comigo nem parou, muito raro É minha arte no pênis Mote super tiro Revolta o Dragozor Estado de Pingo Vem jogos mais fortes Era de vermelho, vou te dar mais uma chance Nem vou com poder total pra ver se pode me empreender É um fato que desarmado não consegue fazer nada com a sua É a própria arma, acabando com você Me sou Gogue, não quero parceiro, só tem conversa fiada Não faça eu perder meu tempo, você também é piada Chega daqui, eu não tô rapidamente derrubando todos que tá na minha frente Veio por impulso, sempre foi um avanço Por isso se perdeu pra mim novamente Não consegue aguentar uma provocação e motiva um adito Não vem super tampa, isso é o tempo que passa Você não dá graça do meu poder, é só mais uma demonstração Se eu trato, fiaça, piedade, já peça, sei que é difícil lidar com mais cesta Me só tô aqui pedindo pra capturar, mas vocês não conseguiram cumprir a promessa E eles pegarem, vocês se juntaram, rage ou se vilã Negueceram, fomparam, se falam, não tá dessa maneira fraca Prefiro sair e deixar a batalha Chega em misericó, é um desafio Tanto é melhor fugir, se afistarem o Interbrand Meu pai é um mesogog no fim Se você não queria isso, por que me tornou assim? Agora que estamos juntos, você quer voltar atrás A tinopedra é mais forte, desculpa é tarde demais Atingido pela esclosal magnética Repenindo o poder maligno da minha dinopedra Pode ser segredo comigo, ficar escondido e no fim eu vou te salvar Não vou deixar esse monstro te controlar Junto dos Rangers e Tempestade e Ninja Ao lado do Ranger e Frank fizemos uma chacina Nosso poder se assemelha, balando a situação S.P.T. Ranger, ômega, preto de neutrofão Ideal, ruto, poder, vai além O doente sempre foi um garoto do bem Por isso, me junto aos Rangers, só que diferente Ao controle do modo de inimigos, caí na minha frente Seio é difícil, confia em mim Depois de tudo que fiz Mas vocês precisam de um reforço, afinal Fizeram clone com o meu mesmo poder E só que eu posso vencer o Ranger branco do mau Diferente de todas, esse é meu poder Sou muito veloz que nem pode me ver Marcando inimigos, no alvo, mira de nó, pedra, peca Nada vai acontecer, só pode existir O Ranger branco, só casa vazia, contra a minha toa Então é hora de morfar A cada dia eu fico mais forte, colgado, investido Inimigo, se só te notico, contra mim não adianta nada Se eu mais fugiria de alguma batalha Pois o meu poder, ele é muito maior E hoje eu tô cansado de treinar com fraco Tirando os algas, eu vou fazer o nó Qualquer inimigo será derrotado, o meu não é Trent Tente na luta, fala sua mente Aguente rapidamente e brutamente Só tenta te vir no Tio Messi A Dinopédra me escolheu bem naquele dia Porque pra tomá-la só eu poderia Acima de todos, portando algo absoluto Só o meu poder, sabe o seu mundo O seu pode me enfrentar, tenta Sabendo que não aguenta, pensa O Ranger branco, tensão que anotar tudo E tem que censurar a cena O problema é que você perderá, agora ou depois Não existe, não terá alguém que me supeco Não importa o inimigo Perce o Ranger branco Ninguém pode parar a lei Jamais tá ligado Enquanto me faltou Comigo não é parou Algo muito raro É minha Tio, baby Novo Super Tio Envolve o Dragosón Mas o estado de Pino Vem de hoje mais forte